O gado bolsonarista decidiu reagir a chifradas investidas contra o seu pasto. Hoje a MBL fez uma ação de dia dos namorados, uma mensagem de amor do Centrão, naqueles lindos e elegantíssimos carros de som, de mensagens de amor que você contrata para aquela pessoa que você adora, mas ama na vida e não quer constranger de maneira nenhuma, pois é, o MBL contratou um desses caminhões de som para levar uma mensagem de amor do Centrão para o Bolsonaro lá no Palácio do Planalto e vejam só, os militantes do MBL que foram lá fazer isso foram agredidos, foram atacados, foram chifrados pelo gado bolsonarista. Mas antes de você ver essas cenas lamentáveis, eu peço que você se inscreva no canal, clica no sininho, compartilhe este vídeo com seus coleguinhas, muito bem. Vou colocar as imagens aí para vocês, darem uma olhada, mas basicamente é um ato em protesto, as negociatas com o Centrão que o Bolsonaro sempre chamou de corrupto e que disse que não iria negociar de maneira nenhuma. Aliás, quando eu critiquei hoje no meu Instagram essas negociatas com o Centrão, não sabiam dar resposta nenhuma, basicamente me atacavam. Ah, o Bolsonaro está namorando com o Centrão e você está namorando com o Dória, o Bolsonaro está namorando com o Centrão e você está namorando com o Maia. Então, basicamente não tem resposta nenhuma sobre o Bolsonaro estar namorando com o Centrão, só tem ataques a fazer a mim, como se eu tivesse votado no Maia para a presidência da Câmara, como se eu defendesse o Dória para a presidência em 2022. Ambas as coisas não são verdadeiras, pois, muito bem, vejam o vídeo. Feliz filha dos namorados, Bolsonaro e Centrão. Vai pra Cuba! Vai pra Cuba! Vai pra Venezuela! Generosíssimo Bolsonaro, hoje é um dia muito especial para a gente, que merece uma declaração que não mente. achavam que a aliança era para o Brasil a tendão, mas acabou sendo comigo, seu amado Centrão. Gostei! Gostei um futuro! Espero ganhar um presente caro para continuar ao seu lado, bem distante do seu gado, pois você é o meu bolso namorado. Estou com ciúmes! Que afelidinhos carinhosos são esses que as pessoas te dão! Leonardo, é por causa das várias palhaçadas que você fez no governo o meu presente de R$ 75 bilhões. Calma, moço, calma. Vamos olhar a declaração. Bolsoasmo, visto que você fez jumentices petistas, desculpe, Leonardo. Bolsoamito, por ter sido uma grande promessa. Calma! Calma, 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 calma. Calma, sem violência, gente, sem violência. Deixa ela, deixa ela. Calma, calma. Sem violência, sem violência. Sai daqui. Mas sai. Sem violência, gente, por favor. Sem violência. Sem violência. Está vendo? Esse é o eleitor do Bolsonaro. Senta aqui. É o petismo invertido. É o petismo invertido, entendeu? Os fins não justificam os meios. Os fins não justificam os meios. É maconheiro e viado, desça, vamos embora, vamos embora. Feliz dia dos meses. É tudo maconheiro e viado, gente. Maconheiro e viado, vocês estão mais, né? Pois é, vocês viram ali o gado pistoladíssimo, tiltadíssimo ali, atacando nossos pobres militantes do MBL que foram lá pacificamente, ordeiramente, né? Respeitando tudo que a boa política prega, né? De você se manifestar pacificamente, de você atacar apenas no campo das ideias, ser incisivo e agressivo no campo dos discursos e das ideias e não fisicamente. Porém, nós vimos ali no pasto o pessoal pistolaço, cabeças de gado nelore, cabeças de gado leiteiro, atacando firmemente, né, com suas bandeiras verde e amarelo. Vocês podem ver, né, que os arrobas do Bolsonaro são tão patriotas, mas tão patriotas, que eles, até na hora de atacar alguém que discorda deles, eles utilizam a bandeira do Brasil. Você vê que o pau ali que a mulher usou ficou até torto, de tanto bater ali no carrinho de som, com uma mensagem de amor, com uma mensagem de dia dos namorados. Não havia motivo pra nenhum tipo de ódio, né? E logo depois que o caminhão da MBL vai embora, né, um senhor diz que os militantes que estavam lá eram um bando de maconheiros e viados. Ó, pô, pô, que deselegância, né? Só porque os militantes de Brasília podem ser maconheiros e homossexuais? Pô, nem ser maconheiros e homossexuais. Eles estavam lá pacificamente fazendo seu protesto, né, legítimo contra o presidente da república, que tá aí vendendo. Aí é engraçado, quando eu posto alguma crítica, né, às negociações com o Centrão, o pessoal fala, ah, chola mais, chola mais, é, segura essa aí, Kim. Mas, meu irmão, quem tá pagando essa conta é você, gado bolsonarista, aí eu não tô pagando nada, né? Eu, pelo contrário, eu não sou pagador de imposto, eu sou recebedor de imposto, eu sou servidor público, né? Então, quem tem que cholar é você. É o seu dinheiro que tá sendo negociado com o Centrão, né? O meu dinheiro ali, sei lá, tem um rendimento no YouTube, tem os royalties dos meus livros e tal, mas, independentemente de tudo, eu sou um servidor público, né? Então, quem tem que cholar mais é você, que tá aí numa crise gigantesca, que não pode retomar suas atividades, porque o Bolsonaro não adotou, né, as medidas de isolamento desde o início, não teve o lockdown firme, então agora a gente vai ficar cada vez mais tempo nessa quarentena, porque a curva de infecção, de contaminação, continua aumentando. Ele continua fazendo gasto público e loteando, né, e dando uma máquina eleitoral nas mãos do Centrão, pra que você, desde já, financie as eleições dos prefeitos do Centrão e a reeleição dos deputados e senadores do Centrão em 2022. Então, se tem alguém que tem que cholar, cara, é você que tá aí defendendo o Bolsonaro e pagando a conta das cagadas que ele faz, né? Eu tô tranquilão, numa boa, não tô remexendo meu popozão, mas tô sussa, né? Então, tá aí, queria apenas reportar pra vocês, né, essas cenas lamentáveis, né, de Jair Bolsonaro, não, né, dos militantes bolsonaristas ali, chifrando, né, os nossos queridos apoiadores do MBL Brasília, que estavam lá, muito corajosamente, simplesmente pra mandar uma mensagem de amor pro Bolsonaro do Centrão. É isso aí, Bolsonaro e Centrão, uma história de amor mais envolvente do que Capitu e Bentinho. Mas vamos nos lembrar que, para o leitor atento, apesar da polêmica em torno desta obra, supracitada, todo mundo sabe muito bem o que Capitu fez com o Bentinho no final, né? Pois é, é o que o Centrão vai fazer com o Bolsonaro. Ah, e o que aconteceu com o Bentinho no final também, né? Pois é, é o que vai acontecer com o Bolsonaro politicamente, não literalmente. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.